5, 4, 3, 2, 1 Tô se dá! Ah, nossa Começou Morri! Como assim? Morri Eu já comecei a matar do Egg Agora eu já tô animado Já matei um Matei um e o cara me matou Filho da mãe Ai, mano Eu matei o cara e ele me matou Hei! Hei! Que maldito! Ah! Eu nem consegui mirar no cara Ela me matou Olha, ela é boa pra caralho Caraca, ela ostenta ali no Seve Ai, matei o cara e ele por trás me matou Ai, o outro por trás me matou Filho da mãe, eu ia te matar Olha você! Bruna, motherfucker! Ali, o cara... Caraca, eu não matou ninguém Caraca, eu nasci atrás da... Eu ia fazer um kill Nossa, foi lindo esse kill que o cara fez Nossa, o cara que você joga aqui é muito ruim Você tem que olhar pra tudo que é canto Senão tu morre É fresco aqui Também essas inchadas demoram pra caralho Eu matei a Hei! 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 Eu matei a Hei! Ai! Hei! Tá felizão agora, eu matei a Hei! Já matei o Hei e a Hei! Aí eu matei a Hei! Ah! Matei mais um... Matava o Hei! Ah! Hei! Ah! Ah! Me matou! Eu acho que... Matei a Hei! Eu tô tão feliz que eu matei ela Tipo... Ai! Eu sou muito ruim Só porque eu mato a Hei é porque eu sou ruim Ah! Tei os 360 no Hei! Atirei e matei! Nossa! Quando eu falei matei o cara me matou, sabe? Tipo... Nãã! Você morreu! Olha você! Nossa! Ah! 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 O que é que é muito rápido esse minigame? Eu sei mano! 2x3! Desculpa caraca! Nossa! Eu fiquei na... Todo mundo... Todo mundo se matou! Eu matei o Hei! O Hei me matou! O Hei matou a Hei! Eu matei a Hei! A Hei me matou! Lob 1! Lob 1! Lob 1! Nossa! Foi... Foi frenético esse! Eu não sou... Eu não era tão bom assim! Pera aí! Eu também mano! A Hei é a fissada pra caraca desse jogo! Outro dano você joga isso! Tô pulhando cara! Também! Também! Eu matei vocês dois! Ou seja... Olha! Foi o primeiro a entrar! Aí... Noob! Ah! Foi o primeiro a entrar! Noob! Força! Mano! Eu vou ficar aqui camperando! Olha onde eu tô! Tipo... Eu vou ficar aqui camperando! Eu tô no céu! Começa o jogo eu morro! Começa o jogo eu vou pra Leon Mou! É? Isso que eu! Ai! Corre! Corre! Antes de começar eu tenho que dar um 360 no ar! Upa! Feio! Aí! Começou! Começou! Red! Haha! Não! Haha! Eu parei! Eu parei! Eu só começo o jogo matando o Red! Hehe! Eu matava! Hehe! Eu te matei! Eu te matei! Eu tava carregando! Eu matei! Ai mano! Caraca! Como eu não acertei o cara? Nossa Senhora! Ah! What? Nossa! Eu matei a Ré Ré muito campeão agora! Caraca! Caraca! Eu não joguei! Como assim? Ô Ré Ré! Desculpa aí! Mas eu dei um pulo! E matei você! Foi muito épico agora! Caraca! Mano! Os caras não param de fingir! Eu tô em segundo! Eu tô em segundo! Morre! Vai gerar! Vai Ré! 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 Vai em cima do Red! Vai em cima do Red! Ré! 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 Vai em cima do Red! Pá! Holy fuck! Caraca! Mano! Eu já morro! Eu nasce! Eu olho pro lado e já tem um cara! Já tem um Pokémon assim! Do lado! Do meu lado! Um Pokémon! Ré! O cara tá com a skin do Charmander! Filho da mãe! Ré! Ó! O cara tá do seu lado e você não mata! Quê? O cara tá do seu lado e você não mata! Eu apertei com o botão errado! Tava de brincadeira! Eu bati em vez de clicar com o botão direito! E o cara da sua frente você vai e bate! Sabe? Foi isso mesmo que eu vi! Ih! O cara aqui! Tá de sacanagem! Senão o cara carregou minha arma! Mano! É frenético demais, velho! Mas... É um pouquinho... É quase igual ao frenético que... Oh! Filho da mãe, cara! Eu tava matando! Ah! O Pokémon me matou de novo! Filho da mãe! Ai! Matei! Ah! 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 O cara fez double kill! Eu quero saber como que esses caras usam tipo que especial! Ah! Fiz! Nossa! O cara fez triple kill! Bom! Ele é bom! Hehe! Aí foi! O nome dele? Hehe! Howdy! Fuck you, man! Olha o cara onde eu tava, mano! Matei! Suprem... refere! Mamo! Eu fiquei... Suprem... Uptimo! Eu fiquei em ultimo! Não vou! Eu fiquei em ultimo! Eu fiquei inteca! Eu quero saber como que dá especial, a Rê Rê já deu especial uma vez. Fala aí, Rê Rê. Fala aí, Rê Rê. Como é que é? Como é que tu faz? Saiu quatro coisas assim de fogos assim do lado dela ao mesmo tempo. Tipo, aí quem tivesse perto dela morria. Saiu assim, tipo, quatro... Quatro não. Vários mísseis assim do lado dela. E volta dela, praticamente. Aí quem tivesse perto dela morria. Tá bugado então. Tu viu bugado? Começou. Quando eu ia completar o Paco? Ó, o mapa diferente falou. Já pensou, mano? Tipo assim, Quartier Crack num labirinto. Caraca, seria impossível. Impossível. Impossibles. Ah, minha de madeira, quebra focho. A minha também. Por isso que você consegue recarregar rápido. Como é que você conseguiu essa espada de pegra? Enxada. É, enxada de pegra. Ela foi e comprou lá no hub. Ah, tá, tá, tá. Tem que ficar direto jogando. Ela é muito profissional. Ela deve ser... Não. Ela, tipo... Ela é profissional no time to run. Ela é profissional no time to run. Quase é crack. Parece que ela tem, assim, duas telas. Uma tela ela vê todo mundo que tá atrás dela e a outra vê na frente, sabe? Ok. O Meryl que eu não gostei foi daquele Charmander lá me matando direto. Charmander olhando pra matar. Será que o Meryl nasceu ali pro lado, gente? Um pokémon, what the fuck? Ela tem dois monitores. Não vale, não vale. Tem um olhão do capeta lá do meu lado e eu morro. O Meryl humilha muito. Tem dois monitores. Internet 30 Mega. Eu te odeio. Só que não, só que não, só que não. E Core 7. Nossa, galera. Ostentou, mano, agora. Ostentando geral, sabe? Ostentando geral, sabe? Ostentando geral também. Me dá um pouquinho de grana. Tô precisando. É, minha internet tá lenta. Sabe como que é? Não é que nem no Google. Minha internet é movimentada pelo Google. Sabe como... Caraca, mano. Caraca, seria impossível. Movimentado pelo Google. Tipo, tudo que fazia eu tinha que... Não, mas olha só. Eu queria que jogar Minecraft no cinema, aquele cinema. Caraca. Mas tem um óculos lá que simula. Você já viu? Não. Cadê o Hedge? O Hedge é minha primeira vítima. De todos os quatro hacks que vai começar. Ai! Ai! Nossa! PUSSA PITKILL! Como assim, mano? Meu MIS agraveçou tu! HACK! Tem hack. HACK nada! Sou bom! Sou bom, amor! Sou bom! E vem o cara falando ali. Primeira vez que eu jogo esse jogo. Eu morro. É. Eu não consigo ir onde correr, mano. Tipo, ele em primeiro lugar matando todo mundo. Primeira vez que eu tô jogando esse jogo, pessoal. HACKER! Aqui! Aqui! Ah! 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 Ah, mano. Tá lagando. Muito bom, cara. Eu fico uma hora clicando com o botão direito. Ah, mano. Tipo assim, né, velho. Ela... Tipo assim. Olhou, tu morreu. Ah! Sai de mim! Sai de mim, cara! Caraca! Eu tava colocando meu jogo em tela cheia. É, gente. Nossa! Tem um cara aí embaixo do chão! Como assim? É, às vezes e bug, cara. E fica mó difícil pra matar os caras. Passei! Ah! 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 Que... Caraca, mano. É que a He-He morrendo. Velho, esse jogo aqui... Ai! É que nem o Hulk Potato! Só que tipo assim, né? Você tem que olhar todos os lados. Tem que ter... Tem que ser muito cauteloso. Bom também. Suprise! O m****! He-He! Eu matei a He-He! Eu pulei naquele negocinho lá de redstone e caí em film certinho pra matar a He-He! Putz, eu queria morrer com dois hits. Sério mesmo. É mesmo, né? Ai, mano. Agora eu tô acampirando lá. Tchau, He-He! Não vou falar nada. Tipo, quando eu ia falar tchau, He-He, me mataram. Como se fosse... Não! Não fale mal da He-He! Nossa! Eu vi dois... Nossa! Eu me tocou caindo que nem uma bola! Ele pulei! Eu me tocou caindo que nem uma batinha! Cara, não dá. Eu atiro e o cara não morre. Ai, tu atirou e matou o cara. É, mais ou menos assim. Pá! Matei. Me mataram? Como assim? Eu... 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 Mas eu... Demorou muito pra carregar, velho. Tem... Então... Acabou. Quem ganhou? Filho da mãe! Vai ferrar! Caraca! Ele ficou em terceiro lugar. Eu só fico em último. Só matei dois caras. Ah, tá. Eu pensei que eu não tava nem aparecendo. Né? Todo mundo pirata. Pô, mano. Eu não sou muito ruim. É sério. Muito ruim. Quanto coins você tem, He-He? Eu tenho vinte e nove. Tenho vinte e seis! Ha! Uhu! Quatrocentos e quarenta e um. Quatrocentos e quarenta... Ah, tá. Cadê? Eu vou comprar uma enxada de pedra. É mil! É mil! Eu vou comprar o último! A última enxada. O que que é isso aqui? Botões. Oh! Por isso que a gente morre fácil. A gente não tem armadura. Oh! Vou comprar essa police. Reforcing case. Deve ser mais ou menos como? Que eu... Bah! O que tem acontecido? Eu desbloqueei uma ativement. A morte está próxima. Ai! Ai! Toma! 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 Tipo, a morte está próxima. É, tipo assim. Eu olho pro lado e tem o Chuck lá, né? Né, cara? 70 toques. Ah, cara. 70 toques. Eu compro fácil. Ah, eu não tenho nenhum toque. 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 Nada a ver. Toques. Toques. Coings. Não, mano. Não tava com enxada de madeira aqui na mão. Pesando que era o jogo. Eu ia matar o Ed. Caraca! Aí abre esse negócio. What the fuck? Como assim? Imagina o torneio que vai ser tipo que o lobby desse minigame fosse o mapa. O torneio fosse esse. O lobby... Caraca! Olha só! O quê? Caraca! O quê? Tem como você lançar outras coisas. What? Tipo assim, quando a gente clica lá com o botão direito, a gente solta aquele fogo, né? Tem como você também lançar, é... É... Bola de fogo nasci na re... Ah, tá. Começou o jogo nasci na re-re. Ah, tu! Tipo, você ia atirar assim você mesmo, sabe? Ia matar você e a re-re. Fist Blood! Aí mostra assim você. Morreu pra você mesmo. You dead. You morreu. É porque seu nome é Marcos. He-re. Por isso. He-re. He-re. Por quê, Marcos, He-re? Eu chamo você He-re porque o Dark Feu também te chama assim. Lembra? Hein? Por quê, He-re? E por quê? Por isso? Seu nome é Marcos, He-re. Seu nome é Marcos, He-re. Por quê que chamavam de He-re? E seu nome é o quê? O teu nome é Marcos ou você é Bia? Cê... Cê... Cê tem alguma foto? Sua? Qualquer coisa? Eu quero ver a sua face. Quero ver como você é. Ela só responde isso. 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 Não. Me responde que só isso. Tu é Marcos ou você é He-re? Para aí o jogo e fala. Toma! Eu matei um cara ali embaixo, mano. Não, velho. Já matei um cara ali... Ai. Eu pulei. Ai, mano. O cara tava embaixo da terra, mano. Caraca. Ó.